Olha aí, o homem já colocou 170 e ele só vende tudo certo Só vende tudo, nada de rei Aqui na feira vem canafinha aqui Oi, vai um abraço pra grande a nadinha Vai um abraço pra grande a nadinha aí, o frango bom Vamos em barato aqui Feito de mais rápido que a gada aqui O homem tá falando que trouxe pra vender mesmo aqui E aqui já tem mais também pra vender aqui Aqui tem frango, frango bonita também aqui Frango de qualidade aí Bonita aqui, solos aqui Uma feira da gada aqui em canafinha de frente, ó 450 450 450 450 aqui em tudo, nesse montinho aqui Tem 3, 3, 6, 3, 9, tem 12 aqui Tem 12, 450 E o movimento aqui da feira da galinha aqui em canafinha de tacinha Tem bastante criação hoje aqui, ó Tem mais 2 frangos aqui Campeão, recebeu esse teu frango Cadê? Esse aí é quanto? Esse montinho aqui é 200 Esse montinho aqui é 200 É, 200 reais aí, ó Você paga quanto? Ó, tem 7, né? Tem 7 aí, por 200 Tá barato demais Tá barato demais É assim É verdade, hein? 7, por 200 aqui, ó Não, também que não É 10? Ó, esses pintinhos aqui é 10, ó O preto dos frangos É 80 dos frangos 80? É Ó, 80 reais E a mulher já chegou pra comprar aí, ó Tá só olhando pra ver Tá olhando pra ver se tá goro Ó, chefinho, esses 3 teu Tá quanto, hein? Oi Qual é o preto, esses 3? 80 tá quanto? 80 E é barato que só, ó 3 galinhas por 80 É mesmo, ó 3 galinhas por 80 Tá certo Essa é boa mesmo aí, ó Tem mais aqui também Ó, tem até guiné também pra hoje Pra vender aqui, o guiné, ó Ó, chefinho, aqui, ó Ó, chapéu Esse daqui Esse aí, ó Ah, o teu é os peru, é? É os peru E o preto dos peru? É 60 reais E é barato assim, é? É Ah, 60 reais aqui os peru É frango É mesmo, é frango, né? A 60 reais aqui os peru Tá bom que só mesmo aqui, ó Olha, 60 reais aí 60 contas aí É barato demais E que é esse daqui? Sabe quem é o dono? Oi? Esse aqui? Isso aqui? Ah, ele é? Quem é o dono? É isso É teu, é? Deixa eu ver Olha A ferro que não é que tem hoje aqui Pra vender aqui É 800 800? É 80 Esse é o dono, né? É 89 Os dois? É 100 Ah, sério É 300, né? 2 Ah, 200 80 R$80,00 R$70,00 R$700,00 Vendo por R$650,00 Esse aqui, né? Pronto R$700,00 Vendo por R$650,00 Esse é o Venha R$150,00 Exatamente isso aí Olha aí, essa preta Quem é o dono? Essa preta Sabe não, né? Isso aí, ó Procurar saber aqui quem é o dono O Venha é bonito Tem mais aqui também, ó Tem quatro aqui Quatro bom aqui, ó Quatro carneiros aqui, ó Procurar saber o dono Não tem muito carneiro, não, né? Carneiro, esse aqui tá pouco R$500,00 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 Mas só o Venha com carneirinho aí R$500,00 É tudo junto aqui R$500,00, né? Tá certo Tá bom o preço Tem mais aqui também pra vender, ó Vamos tá vendendo quatro aqui A parte tá expirindo quanto aqui Nos carreiros R$500,00 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 Não, mas então Aqui também tem o V também pra vender Tu bom, chefe? Tá bom Esse aqui é o V? Não Não Quem é o Dom, né? É a tua? Não, esse daí não é não É não? É do Galego É do Galego? É do Galego A do Galego Ah, certo Isso aí, ó R$500,00 Qual o preço? Oitocentos. Oitocentos? Tudo? Um bode com, aliás, uma cabra com dois bodes. Oitocentos. Tá certo. Oitocentos reais dos carnê, ó. E a oveia? Quatrocentos e cinquenta? Ah, certo. Setecentos e cinquenta reais daquela oveia, ó. Isso aí também, tá aí a coisa boa aí, ó. Setecentos e cinquenta. E o carnê também, ó, que dá uma parede de papo aí, ó. Só coisa boa, hein? Beleza, ó. E essa oveia tua tá quanto, hein? Seis cinto. Ó, seis cinto aqui essa oveia, ó. Tá vindo por seiscentos. Seiscentos reais. Beleza. Rapaz, tudo veio hoje aqui a parede de quanto? Ó, hoje tem a partir de cento e oitenta. A parte de cento e cinquenta? De cento e oitenta. Ah, cento e oitenta. Ó, rapaz, ó. Ó, aqui a partir de cento e oitenta. E tem um filezinho aqui, ó, com aqui, ó. E o filezinho aí, ó. Quanto é quanto? Torinho, ó. Quanto? Quatrocentos e oitenta. E é barato que só ele, ó. Tem que ser um reprodutorzinho, ó. Quatrocentos e oitenta. Deixa tapado mesmo aí, ó. As marranzinhas boas, trêscentos contos, ó. As marranzinhas aqui, a trezentos reais, ó. Ó, pra aí, ó. Boa mesmo, ó. É. Marranzinha aqui, trezentos reais, ó. Essas pretinhas aí. As pretinhas, né? É. Ó, tem oito, ele vindo a trezentos contos aí, ó. As oito. Ó, tem oito, ele vindo a trezentos reais, ó. As últimas marranzinhas aí. Ó, é. Custa quanto, Val? Esse bode? Esse bode custa setecentos, viu? Setecentos. Setecentos. Agora é top, viu? Bonito, né? Bonito. Comprando, já leva com chico e tudo. Já leva completo. Já leva completo, ó. E esses carneiros? Ó, tem aqui, mas tem todo o preço. Todo o preço, é mesmo. Tem esses aqui de setecentos. Setecentos. Esse aqui tem documento, esse é três. Ó, com documento tem três. É. Ó, mas tem barato, esse aqui de duzentos. Ó, tem de duzentos também. Tem ovelha mojada de quinhentos. Ovelha mojada de quinhentos. Tem cinquenta anos de graça, viu? Aí, ó. Tem assim de setecentos, ó. Ó, tem de setecentos também, ó. Tem assim, borreguinha assim, duzentos e vinte. Tem... Todo o preço por quê hoje, viz? Todo o preço? Tem. Eu vim de dois a duzentos e cinquenta e já tô voltando com esse pra casa. Certo. E esse aqui tá vindo na conta? A cento e cinquenta ou mais? Tem mais. Tem mais? Tem duzentos e vinte. É duzentos e vinte. Ah, certo. Ó, duzentos e vinte aí, ó. É bom isso. É verdade. Nossa, meu. Coisa boa aí. Eu tô... Tô com a preocupação. Tá fazendo. Ó, tem mais pouco também aqui, ó. Aqui tem de cem, de cento e vinte, de cento e cinquenta, de duzentos. Depende do tamanho aqui, né? O preço aqui é variável. Aqui tem de cem, 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 de cem e cem e cem. Ah, que canaço que tem feito, Damião. Ah, mas esses pra cá aqui é do... É do Zequiel? Ah, tá. E os preços aqui dos pra cá, pra nem de quanto? Duzentos e cento e quenta. Duzentos e cento e quenta. Duzentos e cento e quenta. Duzentos e quenta também tem. Cente e quenta. Certo. Certo. Certo e vinte. Certo e vinte. É pelo que eu estou vendo aqui também, sabe? Depende do tamanho человека. É um menor. Então, é isso aí, ó. Vai vender só na feira aqui, né? É, acho que um foi miúda. Um foi miúda? É. Tá certo. Não tem um conta da pra deixar, né? No telefone. Tem não, né? Beleza, isso aí, valeu. Ô, chefe dono dos porcos aqui, qual o preço, hein? Certo Ó, cobrando aqui a 700 reais Mas tem preço de vender aqui, ó A 700, mas tem preço de vender Tem três aqui também, ó É tanto isso aqui? Vende agora Vende essa conta, isso aqui? Vende a 180 A 180 Olha, vendeu a 180 aí, ó Tem mais aqui pra vender também, ó Um pouquinho aqui é lindo E esse daqui tá vindo na conta? A 180 Pronto, a 180 também isso daqui, ó Tá vendendo Certo Vamos tá com umas novinhas bonitas do top aí, ó Agora vende bom Bom e barato aí, ó Três novinhas pra vender por sete mil, ó Olha, três novinhas pra vender por sete mil As novinhas é top E é bonito aqui só as novinhas, viu? Tem a outra aqui, ó Dá tudo genética pra leite É mesmo, rapaz, olha Três novinhas por sete mil, rapaz É barato demais aqui, ó Olha, quatro mil reais, ó Três A dois mil O biseu aqui é dois mil reais de um pelo outro Tá pedindo a dois mil e duzentos reais de um pelo outro Tem vinte e cinco aqui, ó Ah, mil e setecentos e cinquenta Vai dar uma melhor do que a outra aí, ó É isso aí, ó Ah, dois mil e quinhentos reais Tem quinze Um gato com mais de onze arroba A mil e novecentos A dois contos A dois mil A vender mesmo Olha, aqui a dois mil reais Com o novo arroba Aqui tem uns quinze Tem, tem dezessete aí Tem dezessete, né Tem dezessete Agora é bonito aqui Só elas aqui, ó A dois mil reais A mil e oitocentos reais Um pelo outro aqui, ó Só coisa boa aí, ó A mil e oitocentos A dois mil e setecentos reais Um pelo outro, né Pelo outro, né Certo, né É boa, viu É boa A dois mil e setecentos reais Tem preço de vender ainda, ó Tem preço de vender ainda, ó Tem quinze Tem quinze Tem quinze Tem quinze É bom e barato É bom e barato É bom e barato, aí Qual preço? Quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta Olha, quinhentos e cinquenta Segura É quinhentos e cinquenta É bom que sobe, viu É quinhentos e cinquenta Mil e trezentos Um ego e um carvalo, ó Barato que sobra Por mil e trezentos reais É seu, toma de conta Os dois por mil e trezentos reais Aqui o de hoje, ó É Ó, pessoal, era dois Mas ele tá vindo por mil e quinhentos, ó Então, era dois mil Até vindo por mil e quinhentos Ó, Zezinho, quantos carvalos tu tem hoje? Duas Duas? Essa aqui é uma Não, ali é outra Sério E essa é a baixeira? Baixeira Andando muito aí Andando muito Zezinho, custa quantos com essa égua aqui com a carroça? Quatro mil Quatro mil E se Certo E se E se chegar com três quinhentos, vende? Ele não manda perto Ó, com três quinhentos ele não vende não, mas anda perto Com três mil e quinhentos Andou perto, mas ele não vende não Tá pedindo quatro mil, mas ele vende por uns quatro e oitocentos por aí Ou, aliás, por três e oitocentos Essa paria aí, ó Pagou dois mil nessa paria aí, ó Tô, minha velória Cê tá carregando dois te amou d'água Ó, carregando dois te amou d'água Isso aí, ó Fácil nele, essa paria custa quanto? Dois e quatro centos Dois e quatro centos Só tem essa paria, tem mais? Tem esse outro aqui que tá amarrado Ah, esse outro aqui Pra amarrar quinhentos Mil e quinhentos É E é barato aqui só, né? Três e quatro centos aí, tem o preço de vender Três e quatro centos? Três e quatro centos Três e quatro centos Essa paria aí aqui Novecentos e dez Novecentos e dez Dois e seiscentos esse Dois e seiscentos essa paria Dois e quinhentos aí, ó Certo E as outras paria aí, a dois mil e quinhentos É essa aqui as outras paria aí, ó Fácil nele, custa quanto essa paria? Fácil nele Três e novecentos Três mil e novecentos Ainda que é essa paria aí, ó Mil e novecentos aí Pronto Não adianto, Tingo Tem mais de alguma coisa? Isso aí, Deusita aí Ó o dedo também aqui, ó E aí, tamo junto aí misturado Beleza Beberam aquela caixa de fita O teu dinheiro Comparam mais, Tingo Ave Maria Vamos mandar o vinho Lá, o rapaz Taca o pé, viu, Tingo Foi mesmo Vamos mandar o vinho Eita, rapaz Os homens tão pitú danados E aquele homem que mandasse aquela foto Quem é aquele? Mais mulher Aquele é o... O Zé Ailton Zé Ailton, meu querido Um abraço, viu É